Quando um homem está sozinho, ouça a morte Estou feita a limitar Escovando a água, correndo a ponte Este é bom de uma limita Ai, que saudade se eu tenho, controla Quando a vida me obrigou A deixar o meu motivo ir embora E o meu coração chorou Já não outros passarinhos Já não vejo sem padeira Já não vejo meus filhos Já não vejo igual a feira Já não vejo o meu cantar 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 Diz adeus ao que eu bastou O Samadou e fui-me da estrada Tórica Só me faria melhor Já não vejo o meu cantar 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 Só me faria o meu cantar Só me faria o meu cantar Já não vejo o meu cantar Já não vejo o meu cantar Não está funcionando. 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 Não está funcionando.